e aí meus amigos do youtube tudo bem com vocês aqui é fabrício santos para mais um vídeo galera hoje mais um dia de trabalho hoje eu não vou filmar aqui assim quer dizer o meu vídeo vai ser aqui vou à noite quando chegar em casa vou mostrar que agora eu tô indo a ver patrícia maior aí quando chegar a noite eu vou mostrar vocês a situação do motor da dt que eu comprei certo para depois outro dia vocês verem é a gente limpando ele beleza vou lá que estou chegando é corrida agora uma hora só de almoço é isso aí pessoal estamos voltando aqui a verônica para esquentar né carregar bateria porque já tem dois dias sem ligar já se eu vou ligar e pra empresa com a verônica é pertinho é um quilômetro mas já ajuda a lubrificar as peças a conservar né porque não cria zinabre né o zinabre pessoal é tipo um limo que cria na nas conexões de ferro por ferro é um cabo um fio se não se não ligar o carro vai criando aqui ali dali que ali passa um pouquinho de energia né aí vai criando um limozinho aí quando passa energia forte ali não cria né e eu vou mostrar quando eu chegar o motor ali para vocês o motor da 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 cavalo de fogo cavalinho de fogo não sei que se vocês lembram se você assistiu o desenho cavalo de fogo ele era um cavalo meio roxo né que era para ser preto com a crina vermelha né e aí eu batizei a dt de cavalo de fogo e aí vamos chegar aqui na empresa e aí na volta galera lá em casa eu mostro para vocês beleza diminuir aqui a aceleração que dá o cavalo de fogo e abrir aqui e aí Tá ligado aqui Farol de milha Vamos lá Deixar a verânica no sol Um pouquinho aí Deixar ela logo de frente De frente pra rua Verônica é famosa e respeitada Não conhece a Verônica Aí quando eu não venho Com ela o pessoal diz E aí a Verônica Não vem com ela porque Subindo o vidro aqui Tá funcionando né Só o de lá que tá fraquinho Tá fraquinho O motorzinho tem que abrir pra ver se é Zinab Se for é só com limpa contato Já comprei Tá aqui Cara 80 Muito bom Se não Se não for isso É o motorzinho que tem que trocar Né É isso aí galera Até Até a volta Pai em Deus Valeu Papai chegou Papai chegou Papai chegou Papai chegou Papai chegou Papai chegou Enquanto o papai não abraçar Ela não fica quieta Papai 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 chegou Olha cada pulo Olha cada pulo Olha cada pulo Papai Samuel Samuel Rapaziada Papai chegou Deu um beijinho Bem forte Ai Ai bando Tudo sujo Minha esposa aí linda Olha Tem duas belezuras aqui na cozinha Todas duas de vermelho Olha Uma Duas Mas essa aqui é mais bonita Com certeza Dê um beijinho Tá todo sujo Tomar um banho Pra gente tomar um cafezinho Mostrar pra vocês galera E eu mamãe Eu quero um abraço também Quero Quero Sei que papai Pule Puleguinho Pule Oh Pule 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 Rile Steve Pule Pule Por Apo pas To dinheiro Bacon So 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 Para Pas 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 Mas Apo Mas Potumam Mas Apo daqui a pouco a gente toma café, é isso aí galera olha pessoal, ela fritando uma carninha de burro com a noz ai voa na minha mão bisteca e aqui é macaxeira né Fê? deixa eu mostrar ó, macaxeirinha rapaz, ó isso aí galera, daqui a pouco uma comidinha boa hein rapaz, tá fritando mais ali ó agora eu vou mostrar pra vocês o que eu falei que ia mostrar não olha bagunça não mas tem que olhar mostrar o que eu prometi no vídeo né que é o motor da DT olha só onde ele tá aqui ó vou ligar aqui o flash pra vocês verem ó tá vendo? já veio, parece que veio sem a tampa desse lado ali é os discos, os discos original ainda então esse galão aqui ele tava cheio de óleo certo? que o dono colocou cheio de óleo aqui pra não não perder as peças né as peças não enferrujadas e tal e aí galera é... os próximos vídeos aí quando eu pegar a próxima folga a próxima folga eu vou pegar e vou tirar ele lá pra fora e vou limpar já comprei a gasolina aqui ó tudo isso de gasolina pra limpar ele beleza? então vai jogar lá fora e vai passar o pincel passar a gasolina limpar ele pra depois a gente desmontar ele todo pra entender ele aprender o que é em cada lugar cada coisa vou assistir alguns vídeos na internet e aí depois a gente vai é... aqui tá... a biela tá boa sem folga isso aí é muito importante pras peças que tá dentro sabe? e é isso aí galera mostrei pra vocês aí beleza? aqui é um pá de pneu novo que... se lembra que eu comprei pra RD tá aqui eu vou ter que vender esses pneus que não vai me servir entendeu? mas sem pressa né sem pressa hoje tá valendo tava olhando pelo Mercado Livre 587 esse pá de pneu que tá aí entendeu? e aí tá aí ó motorzão aí eu vou montar passo a passo aí e vou filmar tudo pra vocês verem beleza? agora vamos mostrar a DTzinha tá empoeirada tá empoeirada porque parei ela aí e não liguei mais e já que eu vou desmontar o motor não vou ficar ligando pode ter alguma pecinha aí solta dentro né? mas aí logo logo vou tá desmontando tirando o motor dela e mostrando pra vocês beleza? e vamos mostrar a minha esposa aqui ó rapaz ó a gente nordestino faz assim um cafezinho sem coar a gente deixa o a borra no fundo é? coloca até não dá se chama café é tropeiro né? aí 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 tá bom café tropeiro? é o nome? então é tropeiro igual feijão e aí olha quem tá ali é papai tchau 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 é porque eu quero ficar mais papai eu quero ficar mais papai que.. quero porque eu amo papai amo papai é papai papai não papai eu não sei é Parece um ratinho pequenininho, um ratinho, olha o outro aqui, toda fofada, mas gosto, gosto de um dingo, tudo carinhoso aqui, tudo carinhoso. É galera, vamos comer, é que eu sou tudo carinhoso, tudo carinhoso, tudo carinhoso. Uma macaxeira aí, olha, 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 nossa comidinha, comidinha, olha, vem Samuel, vem filho, vamos comer. Olha só galera, a gente já está aqui comendo, certo, um pratinho generoso, um pedacinho de queijo italiano, ele é bem parecido com o queijo coalho, só que ele é mais amargo, né, mas é bem gostoso. Eu vou fazer comprar aqui o seu jeans, o nome dele, e aqui a gente aproveita e assiste Chaves, quando está tomando café e tal, para não ficar, ou então a gente conversa sobre as coisas, né. A gente está aí, vou encerrar para vocês esse videozão hoje, vamos dar tchau, tchau, Patrícia, Samuel. Tchau galera, deixe seu like para fortalecer, para a gente crescer junto, e até o próximo videozinho, amanhã, né, com fé em Deus, valeu, tchau. Tchau galera.